Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. Hoje vamos contar com uma presença super especial da nossa analista sociocultural, a Sarita Palmele. Seja muito bem-vinda, Sarita. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nossa pauta hoje é super especial, por isso a presença também super especial da Sarita, porque nós vamos falar hoje sobre o uso das HQs na sala de aula. E ninguém melhor para falar de HQs do que a Sarita, a nossa bibliotecária lá da DE, que tem aí uma grande bagagem cultural e técnica sobre o tema. Então, hoje agora vamos colocar aqui a nossa pauta para poder detalhar um pouquinho mais. Um minutinho para eu compartilhar a tela. A gente vai se adaptando, né? As tecnologias, né, Sarita? Não é fácil. Apareceu, Sari? Apareceu. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Nossa TPC de hoje, então, ela tem como tema justamente as HQs, né, e o seu uso na sala de aula dentro da área de Ciências Humanas. Vamos contar com a participação da Sarita. E a nossa pauta é uma pauta um pouquinho extensa, mas bem bacana, que vocês vão gostar bastante. Então nós vamos tratar do que são as HQs, como elas surgiram, os formatos que existem, como ler as HQs, que eu vou contar com a participação da Sarita para fazer todo esse embasamento, né, sobre o tema, e aí eu vou tratar com vocês sobre o uso pedagógico, né, das HQs. Então, como trabalhar em sala de aula as HQs, como fazer o link do uso das HQs com as Ciências Humanas, né, como que a gente pode estar trabalhando as HQs a partir do currículo paulista, como criar histórias em quadrinhos, como que a gente pode incentivar essa atividade maker com os nossos alunos, que é justamente o que nós vamos trazer aqui do projeto EduHQ, para nós estarmos aí motivando, né, os nossos alunos a trabalharem a sua criatividade a partir da interdisciplinariedade. E para finalizar, vamos trazer aqui cinco dicas para escrever um roteiro, né, de HQs, para desenvolver a habilidade de leitura e escrita de nossos alunos. Agora eu vou passar a palavra para Sarita, né, Sarita, que vai dar início à nossa pauta. Obrigada mais uma vez e bem-vindo. Obrigada, Marina. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela com vocês, para a gente poder dar início. Está aparecendo aí, Marina? Ainda não, Sarita, tá? A tela apareceu e isso, agora sim. Tá, ok, então. Bom, pessoal, então eu vou falar com vocês um pouquinho sobre histórias em quadrinhos, né, O universo dos quadrinhos, ele é um universo enorme e é uma atividade que ela vem crescendo e se consolidando cada vez mais como uma expressão artística mesmo. Então, o que são, né, histórias em quadrinhos? O que são as HQs? As HQs, elas misturam escrita e arte visual. Então, a leitura de uma HQ, ela é feita de uma maneira global. Justamente porque quando, como ela mescla esses elementos, né, da palavra escrita, contextos, imagens, fotografias, colagens, enfim. Com as imagens, ela exige que você tenha uma leitura global, porque tudo isso se mescla para contar a história. Então, cada imagem, cada palavra, cada traço, até mesmo os espaços em brancos de uma HQ, eles fazem parte da história e eles ajudam a compor a narrativa, a fazer essa narrativa ter sentido e dão um ritmo certo para essa leitura. Aí, aqui, só para exemplificar, eu uso essa imagem que tem aqui, né, o personagem do V de Vingança, né, que é uma HQ super conhecida, até virou filme. Então, a gente tem aqui a imagem, a literatura e a junção desses dois conjuntos formam aqui a HQ. E aqui, quando a gente se refere a, coloca aqui literatura, a gente está falando, na verdade, de qualquer texto escrito. Tanto é que existem HQs que falam sobre história, HQs que falam sobre filosofia, HQ que falam sobre teatro, dança, até matemática tem HQ que fala. Então, na verdade, é mais uma questão, assim, do texto escrito mesmo. E a história, né, de maneira geral, a arte, de maneira geral, sempre contou histórias através do uso de imagem. Então, quando a gente pensa na pré-história, em que os homens pré-históricos faziam lá desenhos nas cavernas ou nas antigas igrejas, as passagens bíblicas, nos vitrais, eram formas de contar uma história utilizando-se de desenhos, utilizando-a de imagens. Mas a HQ, no formato como a gente conhece hoje, com ação dividida em quadros, balão, é... Todo esse movimento, né, de imagem, surgiu mesmo em 1895, com um personagem chamado Yellow Kid, Yellow Kid, que foi criado pelo Richard Altkall. E as histórias do Yellow Kid, elas foram as primeiras a ter esse estilo de desenho que a gente conhece hoje, que é dividida em ação, por quadros, com balõezinhos. E essas tiras do Yellow Kid, elas eram publicadas em jornais de Nova York. As tiras, elas fizeram tanto sucesso que vários jornais brigavam pela publicação das tirinhas do Yellow Kid. Então, o Altkall, meio que sem querer, acabou criando um modelo de desenho para os outros artistas. E aí, os outros artistas passaram a copiar esse modelo do Altkall, com quadros, com balões, para que eles também pudessem publicar suas histórias nos jornais. Aí, vocês têm uma tira do Yellow Kid. E, como a gente pode perceber, existe uma ação sequencial, não tem quadradinhos bem divididos, como nas tirinhas de hoje. Mas você já percebe aqui que a sequência da ação, né, acontecendo, você já tem os balões, você já tem o movimento, expressões faciais, que ajudam a compor e contar a história. Então, a partir desse personagem, é que se consolidou esse formato que a gente tem hoje em dia das HQs. Se eu fosse continuar falando sobre o surgimento das HQs e como isso evoluiu, a gente ia ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso, porque tem muita coisa para ser falada sobre histórias em quadrinhos. O universo, como eu disse, é um universo em constante expansão. Então, eu vou focar um pouquinho nos formatos de HQs que a gente encontra por aí. Então, são muitos, para começar, a gente tem que ter essa noção, né? Porque, às vezes, quando a gente fala em HQ, a gente pensa só em tiras ou a gente pensa só em gibis. E, na verdade, o universo das HQs, ele é muito completo, assim. Tem muita coisa mesmo. Então, tem, por exemplo, os fanzines. Os fanzines que eram produções, são produções, né, independentes. Normalmente, normalmente, feitos por fãs. Tanto é que fanzine vem de magazine e, da palavra fã mesmo, seria uma revista feita por fãs. Então, normalmente, os fanzines, eles traziam textos escritos, traziam imagens, desenhos, fotografias sobre um determinado tema. E, aqui no Brasil, os fanzines fizeram muito sucesso na década de 80, principalmente, fanzines independentes, que falavam sobre movimentos musicais, como o movimento punk rock, por exemplo. Tinha muitos fanzines a respeito desse movimento. E o fanzine, ele pode abordar qualquer assunto do qual você seja fã. Então, você pode fazer um fanzine sobre alguma saga, como Star Wars, Harry Potter. Você pode fazer um fanzine sobre música, um fanzine sobre heróis. E, na escola, o fanzine pode ser feito também, por exemplo, contando a história do patrono da escola. Enfim, é um formato que dá para a gente fazer bastante trabalhos com ele. Tanto é que vale até uma orientação, uma TPC, uma OTAI sobre como fazer fanzines. Mas isso fica para um outro momento. A gente tem as fotonovelas, que é um formato bastante comum. Um, é uma novela, só que em formato de fotografias, com balõezinhos, mais ou menos como um gibi. Só que no lugar dos desenhos, você tem fotografias. Os mangás, que são os quadrinhos japoneses. Só o mangá também é um outro universo. Por isso que eu falo que a HQ é um universo de expansão. Dentro desse formato mangá, você tem várias divisões e subdivisões. Existem mangás voltados para o público conforme a idade, conforme o gênero. Então, existem mangás que são educativos, mangás que são informativos, mangás de entretenimento, mangás destinados para o público adulto, para o público juvenil, infantil. Mangás apenas para meninos, apenas para meninas. Mangás destinados ao público LGBTQI+. Mas, enfim, o mangá, aqui no Brasil a gente fala mangá, quadrinho japonês. Mas lá ele tem toda uma nomenclatura diferente para cada tipo de mangá que é feito. E a gente tem as webcomics, que com o advento da internet, os artistas independentes que não conseguiam publicar seus quadrinhos, suas tiras em jornais, em livros, eles tiveram esse espaço para divulgar o seu trabalho. Então, foi aí que surgiram as webcomics, que são tiras, né? São histórias em quadrinhos publicadas na internet. E o legal das webcomics é que, embora os artistas obedeçam esses padrões pré-estabelecidos, esses formatos já consolidados de quadrinhos, a web permite que eles tenham um total liberdade para criar coisas novas. Então, você pode encontrar quadrinhos que não obedecem esses formatos tradicionais, você pode encontrar uma variedade de temas diferentes nas webcomics. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os formatos mais tradicionais, que são as tiras, a página dominical, a tira, que é aquele mais tradicional, que são publicados nos jornais. O Yellow Kid é uma tira, né? Então, digamos assim, que é o formato que inaugurou as HQs. As HQs que a gente conhece hoje, né? E a página dominical, ela também é uma tira publicada no jornal, só que elas normalmente eram publicadas aos domingos, por isso esse nome, né? Dominical. E elas tinham o dobro ou até o triplo do tamanho de uma tira convencional. E elas eram publicadas apenas aos domingos, porque os jornais de domingo, eles tinham um espaço maior de entretenimento, e por isso eles dedicavam um espaço maior também para a publicação dessas HQs. Então, aqui a gente tem aí exemplos de tiras, né? As tiras, elas têm normalmente dois a cinco quadros, e normalmente elas têm esse formato horizontal. E aqui a gente tem um exemplo de página dominical. Então, como eu digo, ela tem aqui duas, três vezes o tamanho de uma tira convencional. Outro formato que a gente conhece bastante é o charge e o cartoon. E é bem fácil confundir uma charge e um cartoon, porque a linha que o separa é muito tênue. Então, normalmente a charge, ela satiriza situações específicas que se situam num espaço e num tempo determinados. Não é um assunto universal. E elas costumam ter um cunho político, social. E o cartoon, ele relaciona-se muito mais ao comportamento humano. Às vezes ele até tem um viés político, social, mas as situações expressas num cartoon, elas costumam ser atemporais e universais. Então, o cartoon, em qualquer momento, em qualquer ano que você pegar esse cartoon, ele vai fazer sentido. E aí, para exemplificar, eu trago aqui uma charge e um cartoon. Essa charge, ela é do início do ano de 2019, então ela satiriza uma coisa que estava acontecendo politicamente no nosso país, ali no início do ano de 2019. Então, não é uma charge, não é uma HQ, que faz sentido em outro lugar. Então, é uma coisa muito particular, é uma coisa que faz muito sentido aqui no Brasil e que fazia muito mais sentido naquele momento, lá em meados de fevereiro, março de 2019. Talvez hoje, julho de 2020, essa charge já tenha perdido um pouco o sentido. Talvez daqui a 10 anos, quando você visualizar essa charge, ela já não vai ter nenhuma graça, ela já não vai fazer o menor sentido para quem a lê. Já o cartoon, ele é atemporal. Então, aqui eu trago um cartoon, que é do Ziraldo, e ele traz uma temática que é super atual, que ela é atemporal, é universal, e esse cartoon poderia ter sido desenhado na semana passada. A gente teve recentemente o movimento Vidas Negras Importam, e isso tem tudo a ver com esse cartoon. No entanto, eu não consegui achar a data original de publicação desse cartoon, mas eu peguei esse desenho, esse cartoon, numa publicação do ano de 2010, ou seja, 10 anos depois, esse cartoon ainda faz todo esse sentido. O assunto dele ainda é muito atual. E aí, aqui a gente vem falar um pouquinho sobre as graphic novels, ou romances gráficos, novelas gráficas, enfim. As graphics, elas surgem ali na década de 70, mais ou menos. Elas são mais autorais do que as tiras, elas não tinham um limite de tema, eu não vou falar só sobre política, elas permitiam que o artista tivesse um pouco mais de liberdade para falar sobre o que ele quisesse. Então, as graphics, elas se assemelham muito a um livro, a uma obra literária. E, originalmente, as graphics, elas visavam um público mais adulto. E a gente tem aí três nomes muito importantes quando a gente fala de graphic novel. O Richard Kyle, que foi o cara que usou esse termo pela primeira vez, né? Que usou o termo graphic novel pela primeira vez. O Will Eisner, que popularizou esse termo e popularizou as graphic novels mesmo. Tanto é que existe o Prêmio Eisner, que todos... Ele é como o Oscar dos quadrinhos. Todos os anos, o Prêmio Eisner celebra aí e quadrinhos que tenham sido publicados e que tenham temáticas interessantes, que tenham uma arte bem feita. Enfim, o Prêmio Eisner é como se fosse o Oscar dos quadrinhos. E o Robert Crumb, que é um artista meio underground, que trouxe temas mais polêmicos polêmicos para esse universo, que fez com que as graphics tomassem um sentido meio revolucionário. Então, as graphics, elas começaram a tratar temas que normalmente não eram abordados em história em quadrinhos, o que fez com que as graphic novels ganhassem uma notoriedade. E aí, agora também, para exemplificar, eu vou mostrar algumas graphics para vocês. Aqui a gente tem uma graphic de um brasileiro, o Marcelo de Salete. Cumbé é uma graphic que foi premiada e fala, embora seja uma obra de ficção, ela tem um cunho, um pano de fundo bem real, que fala um pouco sobre o período da escravidão no Brasil. Então, é uma obra que dá para debater um pouco sobre o racismo, essas questões sociais. Aqui eu trago a Maus, do Art Spilman. Maus é uma obra, é uma graphic novel também premiada. E ela é meio que uma obra biográfica, porque o Art Spilman, ele fala um pouco sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, e ele conta a história dos pais dele, que eram judeus, e como eles sobreviveram a toda aquela situação ali. Então, muito do que tem ali nessa obra é baseado nas histórias que o pai dele realmente viveu durante esse período. E aí eu tenho uma graphic também brasileira. Essa é uma adaptação literária. Então, existem muitas adaptações literárias que estão sendo feitas aí, e toda adaptação literária para o formato quadrinhos ela é considerada graphic novel. Eu coloquei, eu escolhi essa, Dois Irmãos, que foi adaptada pelo Fábio Mun e pelo Gabriel Barr. Foi baseado na obra Dois Irmãos, do Milton Ratum. E eu escolhi essa obra para exemplificar para vocês justamente porque muita gente torce o nariz quando a gente fala em HQ, quando a gente fala em adaptação de obras literárias para o formato HQ, porque acham que vai ser uma arte menor ou que vai distanciar a leitura da obra original. e na verdade é justamente o oposto. Eu mesma nunca tinha tido interesse nenhum em ler Dois Irmãos do Milton Ratum, mas como eu sou uma grande fã do Fábio Mun e do Gabriel Barr, eu li a HQ, Dois Irmãos, e aí depois eu fui procurar o original do Milton Ratum. E aí eu li o original, a obra literária original. Então, assim, a HQ tem sim esse poder de aproximar o aluno daquele assunto, daquela leitura. e para mostrar o quanto uma HQ ela é bem feita, eu vou falar um pouquinho sobre essa obra, porque essa é uma obra que, como eu disse, eu sou fã do Fábio Mun e do Gabriel Barr, então eu assisti algumas entrevistas, eu já fui a uma palestra com eles, e eles falaram sobre essa obra. Essa obra demorou quatro anos para ser finalizada, porque quando eles foram convidados pela editora Companhia das Letras para adaptar a obra do Milton Ratum para os quadrinhos, eles precisaram ler a obra, depois reler pensando no que era essencial, depois eles fizeram entrevistas com o autor, com o Milton Ratum, eles viajaram até Manaus, a obra se passa em Manaus, a história se passa em Manaus, eles foram para lá para entender como era a vida lá, para fotografar lugares que são descritos na obra para poder, enfim, começar a trabalhar no roteiro e nos desenhos. Então, ao todo, eles levaram quatro anos para fazer, e com isso eu quero mostrar que os quadrinhos são obras que são feitas muito seriamente, os artistas se debruçam muito tempo nessas obras para apresentar uma coisa de qualidade. E aí, nesse slide, eu trouxe algumas capas de um projeto do Maurício de Souza, que é a Graphic MSP, que são personagens do Maurício de Souza em graphic novels feitas por outros artistas. Então, ele empresta os seus personagens para que outros artistas criem histórias originais a partir dali. E com isso, eu quero mostrar que é assim, as graphic novels começaram tendo como foco um público mais adulto, mas hoje em dia existem graphics para todos os públicos, então, quando você vê essas várias capas aí, a gente tem, por exemplo, as graphics da Turma da Mônica, do Chico Bento, que tem uma linguagem, uns desenhos mais, não vou dizer infantilizados, mas assim, são graphics que atendem a todos os públicos, uma criança, um jovem vai ler com tranquilidade essa graphic. E a gente também tem personagens que são considerados infantis, como, por exemplo, o astronauta, em histórias, em adaptações que são direcionadas para um público mais adulto. Então, a graphic, as histórias em quadrinhos, de um modo geral, elas têm essa característica de atender a todos os públicos. Mas é claro que nós, que estamos na educação, a gente precisa ler antes aquilo que a gente vai oferecer para os nossos alunos, porque, por exemplo, se eu for oferecer uma graphic dessas, seja as graphics MSP do Maurício de Souza ou outras graphics, eu tenho que saber se aquilo vai estar de acordo com a faixa etária dos alunos, enfim. Mas isso aí é uma outra conversa, só para demonstrar aqui para vocês que hoje em dia existe graphic para todos os públicos. E agora a gente vai falar do mais comum que é a revista em quadrinhos, o nosso famoso gibi. E o gibi, né, nada mais é do que histórias em quadrinhos publicadas em revistas com uma estrutura. Então, ao contrário das tiras que tem ali três ou cinco quadrinhos, nos gibis, a história pode ser contada em muito mais de uma página, normalmente gibis de heróis até em mais de um gibi, né, a gente tem aí arcos principalmente de histórias de heróis que são cinco, seis, sete revistas, sete gibis contando uma história apenas, né, e normalmente os gibis, né, as revistas em quadrinhos, eles se apresentam em três formatos, o formatinho, a comic book e a magazine. O formatinho que é esse formato tradicional que a gente conhece das historinhas da filma da Mônica, do Mickey, que são menores, as comics, elas são um pouco maiores que o formatinho, normalmente as hqs super-heróis têm esse formato, e a magazine ela também é maior e ela também tem mais páginas, é mais difícil de ser encontrada aqui no Brasil, a gente até encontra, mas normalmente são, não são publicações nacionais. E aí vem a pergunta, né, mas como é que eu leio o hq? E como eu disse logo no início, é, todos, tudo na hq precisa ser lido, todos os detalhes, o que tá escrito precisa ser lido, a imagem precisa ser lida, os traços, as expressões faciais dos personagens, então, as representações de som, de movimento, as onomatopeias, tudo isso tem que ser lido porque tudo isso ajuda a contar a história. E aí, só pra exemplificar um pouquinho com vocês, eu trago essa tira da turma da Mônica e a gente vai analisar ela rapidamente. Então, essa tira, ela traz vários detalhes que devem ser lidos. Primeiro, a turma da Mônica tá fantasiada e tá fazendo um cosplay dos personagens de um desenho animado chamado Hora da Aventura. Então, pra começar a entender essa HQ, a gente já precisa entender que existe um desenho animado chamado Hora da Aventura e aí tá rolando uma intertextualidade entre os personagens de uma história em quadrinhos e os personagens de um desenho animado que passa na TV. Aqui no segundo e no terceiro quadro, a gente percebe que os balões de fala, eles estão num formato diferente dos balões de fala do primeiro quadro, o que denota que o tom de fala aí não é igual, não é um tom normal, então provavelmente essa personagem tá gritando, enfim, não está num tom de voz normal, não é uma conversa normal. No segundo quadrinho também, a gente percebe esses tracinhos aqui em cima dos personagens e uma posição aqui no desenho que eles parecem meio estáticos, como se eles tivessem levado um susto e isso também conta uma história, então imaginem se eu apenas ler o que está escrito sem observar a imagem, meio que perde o sentido. E no último quadro, a gente tem aqui, em primeiro plano, a Magali correndo atrás desse personagem que agora eu não me lembro o nome, mas que é um personagem do desenho Hora da Aventura. Esse personagem está fazendo um cosplay da Princesa Caroço, que é uma princesa que se parece realmente com o algodão doce no desenho Hora da Aventura. Por isso, a Magali o confunde com o algodão doce. E aqui, de fundo, nós percebemos a expressão da Mônica. Ela tem uma onomatopeia aqui, um tap, como se ela estivesse dando um tapinha na testa, como que desaprovando a ação da Magali. Então, percebam que se eu só leio o texto escrito, o tanto de informação que fica perdida, porque a informação está sendo muito mais passada para nós através do desenho do que o texto escrito. E aqui, eu trago um outro exemplo. esse quadrinho é do Liners, que é um quadrilista argentino, é uma tira, né? Dessa personagem, essa personagem se chama Enriqueta, o gatinho dela é o Fellini. E o Liners, ele sempre traz essa intertextualidade também. Lá na turma da Mônica, nós percebemos que rolou uma intertextualidade com um desenho animado, que é Hora da Aventura, e nessa, a gente percebe que rola uma intertextualidade com um livro, com uma obra literária, que é Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Então, aqui também existe, num primeiro plano, um sofá, a menininha lendo, e então você tem a imagem indo mais para o fundo, mais panorâmica, o balão fazendo menção ao balão do livro. Então, assim, toda a imagem precisa ser lida muito mais até do que o texto, porque o texto diz apenas, né, uma volta inteira? Sim. Em quantos dias? 80. Ou seja, o texto escrito aqui não diz muito, mas a imagem diz, então, por isso que quando a gente lê uma HQ, a gente precisa ler o todo. Bom, é isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, espero que eu não tenha falado muito rápido. Essas são as referências que eu usei para elaborar esse material. Muito do que eu conheço, muito do que eu sei sobre quadrinhos, eu aprendi através desses dois cursos que eu fiz, que é o quadrinhos em sala de aula e curso básico de histórias em quadrinhos, que eu fiz pela Fundação Demócrito Rocha e a Universidade Aberta do Nordeste. Esses cursos, inclusive, para quem tem interesse, eles são inteiramente online e estão com inscrições abertas. Então, como o PPT vai ficar disponível depois, para quem quiser, tem o link aqui, quem tiver interesse. Como a Marina disse, eu sou analista sociocultural, eu sou formada em biblioteconomia e eu faço orientações para os professores da sala de leitura. Então, eu fiz um vídeo dando algumas dicas sobre leitura durante esse período de distanciamento social. Se vocês tiverem interesse em assistir, eu fiz o vídeo para os professores da sala de leitura, mas as dicas que eu dou, elas podem ser usadas por qualquer pessoa, em qualquer disciplina e até mesmo sem nenhuma disciplina, você pode fazer aí, utilizar algumas dessas dicas com seus amigos, com a sua família, enfim, quem tiver interesse, só assistir lá no YouTube. E é isso, gente, muito obrigada, é o fim aqui da minha apresentação, mas a Marina continua aí, porque tem muita coisa legal que ela vai falar com vocês sobre o trabalho que pode ser realizado aí com histórias em quadrinhos em sala de aula. Sarita, muito obrigada, nossa, foi muito bacana, a gente é super grato você ter um conhecimento bem profundo, né, sobre esse universo das HQs, né, que ainda eu estou iniciando, né, se pararmos para pensar, né, nesse universo, mas foi super válida a sua contribuição que veio aqui somar bastante na parte pedagógica, né, todo esse embasamento da construção histórica mesmo, né, dessa arte, né, literária da HQ, os formatos, os tipos, né, que nós temos, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio e acha que é tudo a mesma coisa, e não é, e assim, para nós, das ciências humanas, algo que é super bacana é a gente pensar nesse, nesse tipo de literatura, que é uma literatura de uma linguagem acessível, muito visual, que vai combinar, né, várias linguagens, a verbal, a não verbal, toda a parte da criatividade, o contexto que ela foi escrita, então isso é muito importante dentro das ciências humanas, né, e nós vemos aí de vários ATPCs falando justamente sobre o uso de metodologias ativas, de recursos pedagógicos que venham aí a trazer um engajamento maior do nosso aluno, né, e a gente tem muitas vezes que tentar falar a linguagem que o nosso aluno fala, e a nossa juventude, né, os nossos alunos, eles gostam muito desse universo das HQs, então a gente tentar trabalhar essa linguagem é super válido, porque a gente pode, a partir de algo que é bem natural para eles, estar trazendo aí uma metodologia para estar aprofundando conhecimentos, fazendo um link com a literatura tradicional, como você disse, na obra Dois Irmãos, e a gente pode fazer toda uma reflexão e todo um trabalho de análise realmente quadro a quadro, imagens, as expressões, o vestuário, a paisagem, né, da HQ, e a gente pode estar fazendo os links com todas as disciplinas das ciências humanas, então trabalhando aí de uma maneira interdisciplinar e transdisciplinar, porque nós vamos ter aí toda a parte da arte, da literatura, toda a parte até mesmo, né, da química, se a gente parar para pensar, né, os materiais utilizados para você imprimir uma HQ, né, então é um universo muito amplo, que vai muito além só daquela visão que a gente tem às vezes mais tradicional de, ah, eu vou ler um gibi por ler, e você consegue fazer todo um trabalho pedagógico que vai resultar numa aprendizagem significativa do meu aluno. Sim, inclusive, Marina, agora você falando, me lembrei de uma coisa aqui, as HQs, principalmente de super-heróis, elas têm uma ligação muito grande com a história, quando surge, por exemplo, o Pantera Negra, que é um personagem que hoje em dia fez um sucesso por conta do filme e tal, ele surge num momento super-político que tem todo um contexto social dos direitos civis, né, dos direitos civis, o movimento Pantera Negra, então assim, é um gibi de super-herói, é, mas é um gibi de super-herói que você pode trazer para a sua aula e debater vários temas. Os X-Men mesmo, né, que é aquele grupo de mutantes, se você ver, ler com um olhar mais apurado, você vai ver que eles estão falando sobre direitos civis, direitos sociais, você está falando sobre igualdade, minorias, então assim, o universo das HQs ele é extremamente rico, é só a gente, infelizmente, tem muita gente que tem um certo preconceito ainda, mas se você parar para ler, você vai ver que tem muita coisa e muita coisa boa que dá para a gente usar na educação. fazer aquele olhar que a gente está propondo aqui hoje na nossa TPC, é um olhar mais reflexivo para ver a HQ como um instrumento de você conseguir fazer um trabalho pedagógico diferenciado e que ao mesmo tempo você consegue fazer um link com a realidade do nosso aluno, daquilo que ele gosta, porque às vezes a gente quer trazer o aluno para a literatura clássica ou para um livro mais específico, mas eu posso fazer o primeiro, vamos dizer assim, a sensibilização do meu aluno para um tema de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, a partir da HQ, eu posso fazer o que você fez lá no Dois Irmãos, você, a partir do texto, naquele formato, você se interessou para ir para o caminho do clássico, vamos por assim. Exatamente. E da mesma forma que agora eu vou falar um pouquinho como que a gente pode fazer várias adaptações e vários mecanismos até mesmo de avaliar o nosso aluno através da construção de HQs. Então, agora eu vou dar sequência e muito obrigada, acompanha mais um pouquinho a gente. Com certeza. A gente está aí somando forças, tá bom? Obrigada, Sarita. Obrigada a você, Marília. Vou compartilhar a minha tela agora, pessoal. E podem ir aí fazendo os comentários no chat do YouTube, a Sarita vai agora também estar acompanhando. Se vocês já tiverem aí alguma perguntinha para ela, podem estar já colocando as perguntinhas no chat. E agora eu vou dando sequência aqui e nós vamos falar agora um pouquinho mais dessa parte pedagógica, tá bom? Então, só um minutinho, deixa eu tirar o quadrinho aqui para cima. Só um minutinho, deixa eu só voltar aqui, gente, que deu uma saídinha. a gente vai se adaptando como nós sempre falamos, né, essa parte do, da tecnologia. Só para compartilhar, vamos lá. Ok. Sarita, tá com o som aberto? Sarita, você tá vendo a tela? Estou vendo a tela, Marina. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Vou só passar para cá. Esse quadradinho que a gente fica aqui pequenininho, às vezes ele atrapalha, né, da gente enxergar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho a partir de tudo isso que a Sarita falou, dessa construção histórica do gênero das HQs, né, como que nós podemos, de fato, estar usando esse recurso nas nossas aulas. Lembrando que toda a fonte literária, ela é um instrumento, né, para o estudo das ciências sociais, a gente pode estar sempre buscando diversificar, né, os nossos mecanismos aí de documentação, de fonte realmente para um estudo e análise do contexto social, histórico, geográfico e humano. Quando a gente fala em HQs, pessoal, a gente vai considerar a HQ também como uma forma de expressão dos homens no seu tempo. Como a Sarita falou, a HQ, ela vai estar ali mostrando as visões que o autor tem de determinada circunstância, de determinado fato social, podem ser de uma maneira mais específica e pontual, ou podem ser de uma maneira mais atemporal, né, como ela já explicou. E aí a gente tem que lembrar, né, que toda obra literária e assim também como os cartoons, eles vão ter ali valores, né, impressões do autor sobre o tempo em que ele viveu, em que ele escreveu ali aquela obra. E a gente também vai estar lembrando que as HQs, elas têm esse caráter ficcional, mas elas servem ali de ponto de partida para a gente estar fazendo uma análise como um material para se trabalhar as ciências sociais. Quando nós falamos das HQs, a gente tem que lembrar que muitas têm também um apelo cômico, né, e que retratam essa visão do autor sobre a sociedade e que através desse viés cômico, a gente pode estar ali despertando para discussões muito mais profundas a respeito de determinados fatos sociais. Também podemos lembrar que não dá para levar a HQ como uma verdade histórica de uma época, mas ela é ponto de partida para várias reflexões, porque como a Sarita disse, quando a gente fala lá do Pantera Negra e etc., nós vamos perceber que ali elas estão sendo construídas essas histórias a partir do momento e das impressões do autor, do momento que ele vive e das suas impressões, mas que nós temos todo um caráter ali do enredo ficcional, então a gente tem que saber dosar aquilo ali, assim como nos filmes que muitas vezes tem temas que tem um roteiro que se passa num contexto histórico e a gente tem que saber ali fazer a identificação do que é e do que não é realmente um fato. Na sala de aula nós podemos pensar no que a autora Rama falou, nós temos que buscar usar a HQ como uma forma de ensinar os nossos objetos de conhecimento, os conteúdos de uma maneira mais atraente, mais motivadora, que é o que eu tenho falado nessas últimas ATPCs. para a gente tentar usar vários mecanismos, várias estratégias pedagógicas para estarmos aí engajando os nossos alunos. Desculpa, pessoal. Engajando os nossos alunos para que realmente eles venham a participar mais das nossas aulas, demonstrem mais interesse, porque se a gente parar para analisar esse contexto, ainda mais que nós estamos vivendo no momento dos estudos remotos, a grande dificuldade é fazer com que essas nossas aulas, que já não tem aquele contato do dia a dia, do olho no olho, do chegar perto, isso não é possível no momento, que a gente consiga aproximar, pelo menos, a nossa fala de uma linguagem compreensível para o nosso aluno, que faça sentido para ele, que ele se sinta atraído a participar, a nos ouvir e a estar fazendo o que é proposto. E como a Sarita disse na primeira parte, havia sempre, principalmente Sarita, até o início dos anos 90, muito preconceito em relação ao uso das HQs nas escolas. Era visto como algo de menor valor ou até mesmo subversivo, que podia desviar os alunos, as crianças do conhecimento tradicional, catedrático, um conhecimento sadio, responsável. E aí vem na contramão os anos 90, onde começa-se fazer o uso das HQs nas escolas, isso validado inclusive pelos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, onde as HQs passam a ser bem-vindas, sendo utilizadas nos livros didáticos, nas provas de vestibular, até mesmo no Enem. E hoje a gente vê um incentivo governamental ao acesso e uso das HQs nas escolas, tanto que se a gente parar para refletir, no kit de materiais dos estudos remotos que vieram para os anos iniciais, foi enviado para os alunos kits com HQs, kits de leitura, então a gente já percebe que já não há esse preconceito, às vezes o que acaba acontecendo é que às vezes a gente ainda não está muito habituado ao seu uso, de uma maneira mais dirigida para as áreas do conhecimento, então a gente vai falar um pouquinho disso. Até mesmo o Vergueiro, que é outro autor, que faz um estudo bem detalhado sobre o uso da HQ como metodologia de ensino, ele fala que o único limite para você fazer o bom aproveitamento da HQ na sala de aula é a criatividade do professor, porque como vocês viram, você pode estar usando a HQ para trabalhar multidimensões do seu conteúdo que você vai estar ali abordando, então o importante é que se tem o conhecimento daquilo que você vai estar trabalhando, daquela HQ ou do cartoon, da charge, mas que você tenha bem claro qual o objetivo que você quer atingir utilizando esse mecanismo, esse instrumento pedagógico, então você tem que ter um plano de trabalho, então não adianta só trazer a HQ para a sala de aula ou pedir para o seu aluno elaborar uma HQ, porque se você não tiver ali um roteiro de estudos, uma metodologia onde você tem um começo, meio e um fim a ser atingido ali, em termos de desenvolvimento, de habilidades e de competências, e aí gente, é bem importante que a gente pare para pensar a humanidade, como a Sarita disse, desde a pré-história o ser humano ele tem aquela necessidade de se representar graficamente, através das pinturas rupestres, através do grafite, através dos desenhos em geral, da fotografia, da pintura, é uma necessidade humana de comunicação natural do ser humano, então por que não usar a imagem gráfica somada à linguagem verbal para estarmos utilizando ali como um instrumento pedagógico que vai atingir o nosso estudante, o nosso aluno de uma maneira mais eficaz, né, os nossos alunos hoje, eles são muito visuais, essa geração é uma geração muito imaginética, né, então a gente tem que se utilizar daquilo que pode lhe sensibilizar de uma maneira mais efetiva, pode ser, né, um recurso paralelo para instigar discussões, debates, argumentações, questionamentos na nossa aula e é um instrumento de trabalho onde nós vamos poder ali estabelecer um diálogo entre a formação, né, que nós esperamos ali da aprendizagem de conteúdos, né, o desenvolvimento ali de habilidades, de competências, mas que seja algo ali que dialogue com o lúdico, com o criativo, com algo que seja bem agradável para o nosso aluno, que você una ao mesmo tempo a escola ao entretenimento, aquilo que é prazeiroso, né, porque como a gente já viu em outras ATPCs, a gente só aprende quando a gente se emociona, quando aquilo faz sentido para a gente, então usar várias linguagens vai fazer com que a gente consiga de certa forma atingir os nossos alunos que estão em estágios diferentes de aprendizagem, com fragilidades de aprendizagem diferenciadas em algum momento, então nós podemos desde o trabalho de incentivo à leitura, do debate, de estabelecer esses diálogos, até chegar ao ponto de propor aos nossos alunos que eles mesmos criem, que eles escrevam, né, as suas próprias HQs, e isso vai mostrar, gente, se ele dominou, se ele compreendeu aquilo que foi estudado no roteiro de estudos na sequência didática ou não, por quê? Ao estar fazendo ali a sua própria historinha, né, a sua própria HQ, ele vai ter que revisitar aquilo que ele estudou, ele vai ter que ter o embasamento teórico para poder fazer o roteiro e desenvolver os desenhos ou até mesmo se ele não souber desenhar, mas poder escolher figuras, né, para fazer ali, né, a demonstração das características, né, das sensações, dos sentimentos, das expressões do texto dele. Então, isso é bem interessante. É justamente a gente ver que a leitura de quadrinhos é a leitura da linguagem, né, é ler a sua linguagem verbal e não verbal. E quando a gente fala em leitura, inclusive esse vídeo que a Sarita, né, na verdade são dois vídeos, né, Sarita, que você elaborou sobre a questão da leitura, né, dicas de leitura muito interessantes, né, para nós também, é a questão da leitura, né, a leitura, ela é a essência para a interpretação. Nas ciências humanas a gente sabe muito bem disso, né, se nós não termos ali uma boa leitura, dificilmente teremos uma boa interpretação. E aí esse leitor curioso, ele é aquele leitor que questiona o que ele está lendo, o que ele debate, que ele traz a leitura como uma experiência pessoal, né, que pode ser uma experiência de transformação, inclusive, dele, né, e ele vai estar ali adquirindo novas linguagens, então ele vai ter mais facilidade de contextualizar, né, aquilo que ele vive, ele vai poder fazer próprias produções, ele vai poder ter uma ampliação do seu rol cultural através dessa leitura, né, ele vai ter ali o desenvolvimento de uma habilidade que vai lhe permitir, inclusive, dentro daquilo que nós falamos em ATPCs passadas, no caso, né, a atitude historiadora, né, e o raciocínio geográfico, eles são duas competências estruturantes da área de ciências humanas, onde se você não tiver ali uma boa leitura e uma boa interpretação, não vão se desenvolver, então, daí a pauta de hoje ser tão importante para nós. E as HQs no ensino de ciências humanas, então ela visa ali permitir a leitura, a interpretação, a aquisição de novos conhecimentos, formação de leituras com uma ampla curiosidade e imaginação e influir, né, no contexto linguístico e social do meu aluno. Então, quando a gente fala do uso das HQs, nós já muitas vezes utilizamos, mas será que nós estamos utilizando com foco realmente para o desenvolvimento de uma aprendizagem profunda? Então, a gente muitas vezes já usa ali o Diário de Anne Frank, o próprio Maus, o Angola Janga, o Aisha, que é bem legal, só para vocês terem uma ideia. O Diário de Anne Frank, que é bem famoso, vai falar sobre o contexto da perseguição aos judeus, o Maus também, o contexto do nazismo e o holocausto, o Angola Janga vai trazer um contexto sobre o Quilombo de Palmares e o Mundo de Aisha é muito legal, porque ele fala de toda a questão da vida e da repressão das mulheres no Iêmen. Então, a questão do orientalismo também, quem não conhece é muito interessante. E aí, o que a gente percebe? Vamos trabalhar a HQ com um foco maior, né? Muitas vezes, a gente até sabe de alguns colegas que utilizam HQs, mas será que nós estamos conseguindo fazer um link com os nossos conteúdos ao ponto do meu aluno conseguir fazer uma reescrita dos roteiros lidos, uma versão, né? Daquilo que foi lido, discutido, trazendo os objetos de conhecimento trabalhados na nossa aula? Então, a gente pode pensar nessa parte, né? Da confecção das HQs, aliando-se à interdisciplinaridade, onde a gente vai ter a área de ciências humanas trabalhando em conjunto com a língua portuguesa, as artes e a questão da tecnologia. Então, a gente vai ter uma visão ampliada do nosso trabalho, podendo, inclusive, como eu já falei também em ATPCs passadas, simplificar o nosso trabalho nesse momento de pandemia, fazendo um trabalho interdisciplinar com outros colegas, onde a gente poderia ter como produto final, né? A elaboração de uma HQ que poderia ser um instrumento de avaliação conjunto, né? Onde a gente tem uma visão de produção do conhecimento como um todo. Então, eu poderia ali propor uma atividade onde cada uma dessas disciplinas pudesse estar trabalhando de alguma maneira essa HQ, essa história em quadrinhos e eu poderia, ao final, ter uma produção de uma HQ dos meus alunos que todos os outros professores pudessem avaliar conjuntamente comigo, tá bem? E o trabalho com as HQs, né? Então, nosso aluno ele vai despertar ali o maker, o protagonismo, ele vai poder se expressar, né? A sua criatividade, as suas ideias, o que ele realmente aprendeu, é o saber fazendo, gente, né? Ele vai estar ali pondo a mão na massa de maneira autônoma, singular, porque ele vai poder se expressar, né? De uma maneira mais protagonista, então, essa atividade é uma atividade que, apesar de simples, ela tem uma grandeza enorme em termos de ganhos para a aprendizagem do meu aluno, porque as HQs, elas vão exercitar diferentes habilidades cognitivas, ela une cultura, entretenimento, né? Linguagem verbal, não verbal, então, as HQs, elas conseguem transpor habilidades, né? Competências que são ali trabalhadas no currículo paulista. Se nós pararmos para analisar as competências específicas só do ensino fundamental, para a gente não se prolongar muito, por conta do nosso tempo. Nós temos aqui quatro competências específicas que dialogam diretamente com o trabalho com as HQs. É interpretar e expressar a competência quatro, a seis, construir argumentos, negociar e defender ideias e opiniões, e a sete, utilizar as linguagens, né? As múltiplas linguagens, no caso aqui, cartográfica, gráfica, iconográfica e diferentes gêneros textuais. Então, olhem como que essas três competências estruturantes da área de ciências humanas, elas já dialogam diretamente com o uso das HQs em sala de aula e elas estão diretamente linkadas também com competências gerais, né? Aquelas dez competências gerais da BMCC. No caso da geografia, só para exemplificar, a autora Rama, ela fala, né, que como as HQs são feitas em diferentes cenários, né, diferentes países, abre espaço para a gente fazer uma leitura, né, uma discussão sobre as diferentes formas de representação de espaço, paisagem, escala, visão vertical, visão oblíqua, leitura de símbolos, então ela abre caminho para a gente ter ali um rolo de elementos a serem discutidos, serem trabalhados imenso. No caso da história, ela nos ajuda a ilustrar, né, aspectos da vida social de uma comunidade do passado, ela ajuda também a fazer registros de época através dos seus enredos, a gente só tem que ter aquele cuidado, como eu falei anteriormente, de conhecer a HQ que a gente vai trabalhar com o nosso aluno de uma maneira bem intensa, né, porque a gente sabe que toda obra literária, ela vai refletir valores, visões de mundo e ideologia, então a gente tem que saber do que se trata exatamente para poder, inclusive, apresentar para esse aluno e poder fazer a mediação, tá, e também mediar essa leitura de forma a estar buscando ali mostrar quais são informações historicamente corretas e as que não são ali do roteiro, para poder mostrar também a diferença entre o que é realmente fato histórico e o que é ficção. Outro autor, né, o Vilela, ele destaca também que quando a gente vai fazer, né, o estímulo à produção de histórias pelos nossos alunos, a gente não tem, assim, aquele limite de desenvolver, como a Sarita falou anteriormente de uma única matéria, a gente pode ter HQs de todas as áreas do conhecimento, de todas as matérias, né, desde que aquilo desperte a criatividade, desenvolva os conteúdos específicos que a gente vai estar trabalhando com o nosso aluno na aula, então o céu é o limite para trabalhar com as HQs e o projeto EduHQ, que é bem legal, ele vai justamente sugerir que os professores utilizem as HQs com mais frequência, né, na sala de aula, nas suas aulas, porque essa metodologia do projeto EduHQ, ele vai falar que justamente as HQs, né, quando o nosso aluno produz uma HQ, ele vai compreender melhor, ele vai fixar os objetos de conhecimento, ele vai desenvolver habilidades, vai desenvolver competências, e é um momento onde o professor ali pode acompanhar, monitorar o desenvolvimento daquela atividade e estar ali tirando as dúvidas, né, porque muitas vezes o nosso aluno, ele tem dúvidas e não pergunta, e no momento de criação, porque ele tem que fazer um roteiro e tem que fazer a conexão da imagem com o roteiro, ele vai, então, se sentir mais confiante de estar buscando a ajuda do professor. E quais seriam aí as estratégias, né, para a gente criar as histórias em quadrinhos? Propor aos alunos que criem, né, as suas histórias, né, podem estar aí fazendo a conexão entre o que foi estudado com uma linguagem diferente do que a gente usa no dia a dia, eles podem retomar os conceitos, fazer revisão, desenvolver novos temas, eles vão ter que elaborar uma sequência lógica no enredo, e isso é muito importante. E também lembrar, né, que é uma atividade que ela está aberta a todas as faixas etárias, porque o objetivo é justamente o desenvolvimento do processo de criação e a reflexão. Algumas sugestões, né, que eu vou falar mais brevemente, porque a Sarita já fez isso na primeira parte, temos aqui a Mafalda, né, que trata bem o contexto da Guerra Fria, né, da Guerra Nuclear, que é muito usada pelos nossos colegas nas aulas de geografia, lembrando, né, que ela foi escrita pelo argentino quino nos anos 60, no auge da Guerra Fria, né, mas lembrando sempre que é uma HQ, né, que vai trazer ali a opinião do autor, a influência do tempo que ele viveu, e a gente pode concordar ou discordar, mas é importante fazer sempre o uso e a análise. Asterix, que eu adoro, eu sempre fiz aí um grande uso do Asterix nas minhas aulas de história, né, principalmente para trazer uma leveza quando a gente trata da República Romana, porque é um assunto denso, né, e aí o que que a gente tem ali? Toda a questão, né, do processo de expansão territorial, do processo de expansão econômico dos romanos em direção ali a uma dominação também cultural, então nós temos toda a questão da resistência, né, dos gauleses em relação ao processo de romanização. E é muito interessante que quando a gente trabalha, né, a HQ do Asterix e Obelix, ela não trata apenas também só da antiguidade, nós temos ali vários momentos onde nós temos uma crítica ao capitalismo, ao mundo contemporâneo, que a gente pode fazer um link, né, com o cotidiano dos nossos alunos, né, com a geografia também, a sociologia, a filosofia. No caso dos cartunistas brasileiros, a Sarita já falou um pouquinho, mas eu queria ressaltar o Enfio, né, que ele começa a sua carreira bem no início da ditadura, então ele vai ser um grande crítico, né, à falta de liberdade de expressão, à ditadura brasileira, ele vai ser um grande colaborador do jornal Pasquim, né, que é uma publicação de resistência, e ele foi um grande membro, né, do movimento das diretas já, então a gente vai ter vários cartuns dele, justamente fazendo aí a crítica, a falta, né, de liberdade política que o nosso país vivia, e também ele vai fazer aí na transição para o período democrático, uma crítica ao analfabetismo político da nossa sociedade, né, então aí ele fala sobre a questão do voto do analfabeto na Constituição de 1988, que não é só uma questão de analfabeto funcional, mas a questão da falta de esclarecimento político da nossa sociedade, em onde nós vamos ter ali, né, até nessa quadra, né, Sarita, nós vamos ter aqui uma crítica dele em relação às pessoas que acabavam escolhendo o candidato pela aparência, né, e não pela pela sua plataforma política. Nós temos também algumas publicações que já são elaboradas justamente com o objetivo pedagógico, como é o caso do trabalho do Miguel Paio e da Lilian Schwartz, onde nós vamos ter ali uma HQ deles falando sobre o movimento de independência no Brasil, com a sua visão crítica, inclusive, sobre a questão das influências inglesas, né, e aí também eles fazem todo um trabalho com base em fontes historiográficas do tema, então, é bem interessante, quem não conhece ainda a publicação, se chama Da Colônia ao Império, é da editora brasileira, né, e é bem interessante, porque ela vai trazer justamente já o uso pedagógico direcionado, né, dessa questão da HQ. E os desafios, gente, são três grandes desafios o uso da HQ em sala de aula, né, primeiro desafio é trabalhar com a dupla linguagem, texto e imagem, né, então a gente tem que estar fazendo toda uma questão de sensibilização do nosso aluno para fazer a análise da HQ, quanto à forma, quanto ao conteúdo, então é importante, inclusive, quando a gente fala, né, como a Sarita mostrou também, analisar a expressão dos personagens, porque às vezes o jeito como eles se vestem, os cenários, a paisagem, os recursos gráficos, eles dizem mais do que o texto verbal. E o conteúdo, né, será que a caracterização psicológica dos personagens, a qualidade do texto, o vocabulário, os sentimentos, será que eles despertam, né, algo no aluno? Será que naquele texto há estereótipos ou preconceitos? Então a gente já faz um link aí com a sociologia, com a filosofia, para fazer essa análise mais profunda. O segundo desafio é os alunos terem domínio do enredo da história, então eles precisam realmente conhecer a história, né, através dessa leitura, para eles terem aí condições de recontar a história, de conseguirem entender a mensagem, né, a moral da história e a conclusão embutida no que foi lido. E também, o terceiro desafio é fazer a conexão com o conteúdo, com o objeto de conhecimento que foi trabalhado nas aulas, né, e que ele tenha condições de, ao final ali do trabalho, fazer uma interpretação, né, uma crítica daquilo que foi estudado. Aqui, gente, para finalizar, tá, porque hoje o nosso TPC é mais furto, mas eu queria aproveitar a agenda da Sarita para a gente estar fazendo essa formação, seis elementos básicos para criar uma história em quadrinhos que vocês vão poder estar trabalhando com os alunos, então, nesse site, Sapos Voadores, quadrinhos, tem ali um passo a passo um artigo bem bacana do Ricardo Taíder, onde ele fala quais são os elementos, né, da HQ, o requadro, que é o quadrinho, o espaço que a Sarita falou, né, da sarjeta, ou calha, só um minutinho, gente, tem uma travadinha, o balão, onde a gente vai ter as diferenças de tom de voz, né, que vão dar intensidade à fala, o recordatório, que às vezes você tem ali como se fosse a memória daquilo que aconteceu em outras quadras, ou, né, que não está desenhado, visível naquele momento, a onomatopeia, como a Sarita já falou, que são os sons que dão, né, intensidade também à imagem, o desenho, né, muitas vezes o aluno fala, ah, professor, ah, professor, eu não vou fazer HQ, porque eu não sei desenhar, não é desculpa, gente, nós podemos fazer homens de palitinho, né, o boneco palito, podemos usar recorte, colagem, tem muitos aplicativos hoje, que o aluno consegue fazer HQ na própria internet, então, a gente tem que estar buscando aí, estimular, para que eles tenham atitude, né, de começar a desenhar, de começar a criar os seus próprios trabalhos. A narrativa visual, então, a gente vai lembrar que até a ordem dos quadros, o posicionamento das personagens, dos balões, vão dar sentido ao nosso texto, a narrativa visual, e que também a gente lembra, né, que diferente dos mangás, né, nós ocidentais escrevemos da esquerda para a direita, então, até o posicionamento posicionamento das personagens, vai estar mostrando aí a sequência da historinha, e cinco dicas, gente, para que os nossos alunos consigam escrever os seus roteiros das HQs, então, é sempre estimular que eles escrevam, escrevam muito, reescrevam suas histórias, organizem as ideias, pensar que eles não estão escrevendo para si mesmos, mais para os leitores, então, a gente ter aquela ideia, né, da correção ortográfica, da clareza, né, do texto, e vocês percebam que ao estar fazendo isso, eles estão desenvolvendo ali várias competências, várias habilidades que vão ser super úteis para nós, no nosso trabalho aí, com os alunos desenvolvendo o currículo. A quarta dica é não fale sobre uma ação, mostre, né, então, a questão da linguagem visual, né, não verbal, então, estimular eles a estar fazendo essa expressão através dos desenhos, das colagens, né, e o tempo dos quadrinhos, que é um caso à parte, né, então, vão ter algumas histórias que vão ser mais detalhadas, né, que vão ter um tempo maior, e outras que vão ser tirinhas bem curtinhas, né, intercalando os quadros, mas vocês podem estar aí, ó, tem os links, nos PPTs, né, que vai estar à disposição para vocês na página da ADE, no nosso grupo lá do Facebook também, onde vocês vão poder pesquisar todo esse material, ler com mais tempo, podem mandar as dúvidas através do grupo, ou dos comentários aqui do YouTube, a gente vai respondendo, né, Sarita, dentro do possível, e vamos aí tentar colocar em prática essa nova forma de tentarmos aí alcançar os nossos alunos, engajando eles com uma atividade diferenciada. Uma outra coisa importante, aqui eu tenho as referências, são vários autores que trabalham o tema das HQs, que vocês podem estar também procurando, se aprofundando, e para a gente finalizar, né, Sarita, eu só queria aqui estar trazendo para vocês que nos materiais de apoio eu montei uma pasta no Drive também com várias HQs, né, que vocês podem estar aí fazendo a leitura, propondo algumas atividades para os alunos de vocês, né, para estarem aí começando a dar um primeiro toque aí para a gente estar trazendo um trabalho mais agradável, diferenciado aí para o nosso aluno. E se vocês tiverem já alguns trabalhos que vocês estão desenvolvendo com HQs, compartilhem conosco lá no grupo, podem colocar as sequências de atividades ou fotos dos trabalhos que vocês estão recebendo, vamos compartilhar as nossas boas práticas, porque como eu disse na TPC passada, vocês já fazem muitas coisas bacanas, muitas coisas bonitas que podem inspirar os outros colegas, então vamos aí ter esse momento de divulgação das nossas boas práticas. E eu quero aqui agradecer mais uma vez, né, a todos vocês que ficaram conosco, agradecer também a Sarita que esteve aqui conosco na nossa TPC hoje, né, Sarita? Se você quiser abrir um pouquinho a sua tela, para a gente falar um tchau para o pessoal, muito obrigada, viu, você trouxe uma contribuição imensa para a gente, que, e além dos meus conhecimentos, então sou muito grata, eu também aprendo muito toda vez que vem um convidado na nossa TPC, e eu creio que todo mundo gostou bastante, se você está super convidada, se quiser, depois uma próxima oportunidade está trazendo algum outro tema para a gente estar desenvolvendo, está super convidada. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, você sabe que eu adoro fazer essas participações especiais, principalmente quando o assunto é leitura, HQ, eu sou dessa área, eu sou apaixonada pela minha área, então, assim, o que eu puder contribuir nesse sentido, estou aí, é só me procurar. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada a eu, Sarita, e obrigada professores e professoras, até semana que vem, fiquem com Deus, um grande abraço. Um abraço, pessoal. e aí,